Fala pessoal, tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui da Aquarismo Jumbo e com novidade. Novidade é sempre bom, né? Projeto novo, aquário novo, parceiro novo. Galera, bom, você que já acompanha aqui o canal, ao longo desses 13 anos aqui do canal Aquarismo Jumbo, ah, você tá conhecendo hoje, tá chegando hoje aqui no canal? Então, cara, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações, é sempre importante, a gente tem pra lá de 500 vídeos aqui, com conteúdo todo focado nisso aqui. Aquarismo Jumbo, a nossa especialidade, pioneiros no negócio. Bom, já se inscreveu no canal? É muito importante a sua inscrição, tá ajudando a gente a chegar em lugares onde a gente jamais pensou que ia chegar. E é isso aí, um dos lugares, uma das coisas mais importantes que eu sempre costumo dizer, é que o Aquarismo precisa estar sempre evoluindo, estar sempre revolucionando. E, cara, uma das revoluções que aconteceram comigo foi tomar a decisão de montar mais um Tank Buster. É isso aí, galera, mais um Tank Buster. E o unboxing de hoje é o divisor de águas pro novo projeto, pra um novo Tank Buster, e também, e aí vem a segunda novidade, pra um upgrade aqui no Tank Buster. Pô, upgrade não é a palavra, né? Pô, a galera gosta, mas é verdade, um novo upgrade aqui. O que a gente vai fazer? Vou fazer o unboxing do meu mais novo parceiro, a Alias Brasil. Cara, tô muito feliz. Obrigado, galera da Alias Brasil. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Filipão. Obrigado pelo apoio que deram. E mandaram pra mim aqui um presente. Eu vou abrir, pra mim não é surpresa, me disseram que estavam mandando, tá? Pra vocês vai ser uma surpresa. Então eu vou abrir aqui a famosa faquinha laranja dos unboxing. E esse... e... e... opa! Vamos lá, tá bem balado aqui. E esse unboxing, ele vai fazer um divisor de águas, por quê? Através desse unboxing eu vou fazer... O coração da nova montagem. Porque onde mora o coração da nossa montagem? O coração da nossa montagem tá aqui, ó. É a filtragem, tá? O sistema de filtragem de qualquer aquário é o coração. E a Alias Brasil, uma empresa que hoje é especializada no coração do nosso aquário, o coração da filtragem. E se tá no nosso coração, né? Bom, vamos lá. Tem aqui um... Aquele plastiquinho, pra depois do vídeo a gente tá estourando tão barato. E ó, que bacana, galera. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vamos começar... Com a primeira. Uma bomba de 2 mil litros hora. Vou pegar mais uma que tá aqui pra você. Surpresa. Ó. Vou falar de cada uma. Mais uma bomba de 4 mil litros hora. Agora, essa aqui é o primeiro passo do novo Tank Buster, tá? Então assim, a partir do momento que ela chega, ela inaugura o novo Tank Buster. Ela é pro novo projeto, do novo Tank Buster que a gente tem. E aqui, aquela... A pauta é você. É grande, cara. Eita, nossa. Calma aí, galera. Vamos ver aqui pra mim. E que é pesada que eu tô falando. Essa aqui é grande. E essa aqui, galera, é o Upgrade do Tank Buster, galera. Pump DB 5500. Ela é uma bomba de... Pô, como é que eu... Separei aqui as especificações aqui de uma melhor maneira aqui pra te mandar. A DB 5500, ela é anfíbia. Ou seja, ela funciona tanto sub nessa quanto fora d'água. Ela tem uma vazão de 5500 litros hora. Ou seja, hoje eu tô trabalhando com uma vazão de 4000 litros hora. Então eu vou jogar, pelo menos aí, arredondando mais uns 30% de vazão no Tank Buster. Necessário que eu aumentei a fauna do meu aquário. Eu tava dimensionado pro fauna que eu tinha. Tá aumentando, os peixes tá aquecendo. Vocês sabem que tá vendo um Upgrade aqui também. Então isso vai acontecer. Ela consegue fazer uma coluna de água máxima até 4 metros de altura. Bom, tem dimensão de 19, 15 por 14. Ela pode ser tanto 110 quanto 220. Pode ser utilizada em santo, cascata, fonte, chafariz, esquime, watercooling, curso, aquário de água doce. E também para aquários de água salgada. Galera, é um monstro. Eu vou fazer um vídeo fazendo a instalação dela pra vocês acompanharem. Esse aqui, que é o coração do novo Tank Buster, ele é uma bomba de 4000 litros hora. É uma pump. Deixa eu ver aqui só o nome dela. Pump Subversível HM8101. Vou botar aqui em meio na tela pra você ver. Galera, você vai tentar todas as especificações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as especificações técnicas de cada bomba. E além disso, eu vou deixar o telefone e o endereço da importadora lá, que é a Paraíso dos Aquários, com o Marcelo e com o Felipe, pra que você, lojista, entre em contato pra você ter na sua loja os produtos da área em Brasil. Beleza? Tranquilo? Bom, mais uma bomba de 2000 litros hora. Essa bomba aqui vai entrar aqui também no Tank Buster. Ou seja, eu vou aumentar o sistema de circulação. Vou abrir aqui ela rapidamente pra mostrar pra vocês. Opa, cheguei aqui. Ó. Essa bomba, ela vem com ventosas. Além dela vir com ventosas, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa bem importante. Ela tem uma gradezinha, então eu vou utilizar ela pra dar um upgrade de circulação no Tank Buster. Tá vendo? Ou seja, já tem ali uma Wavemaker velhinha, cansada ali, que provavelmente já deu uma aposentada. E vou colocá-la ali no canto, até porque ela é mais robusta. Então eu vou aumentar o sistema. Vou abrir aqui pra você também a minha bomba de 4000 litros hora da área de Brasil. Caramba, essa daqui já vem com muita coisa aqui. E se eu montar ela, essa aqui é bem robusta. Olha aí. 4000 litros hora. A gente vai montar ela. Ou seja, quando a gente montar o Tank Buster, você guarda, porque eu vou mostrar a montagem de todo o sistema do Tank Buster. Desde a iluminação, a filtragem, a montagem do aquário, a fabricação do novo Tank Buster. Vocês vão participar de tudo da fabricação do novo Tank Buster. Vai ter dimensões muito parecidas com o atual Tank Buster. Mas vai ter uma litragem um pouco menor. E, cara, eu abri aqui pra vocês o upgrade, o novo coração. A gente vai fazer um transplante de coração. Olha isso, gente. Olha que monstro. que é a Bomba Elhas. Olha isso, gente. Olha que linda. Que é a Bomba Elhas de 5.500 litros hora. Deixa eu tirar o plástico aqui pra você ver. Olha aí. Você vai ver. Eu vou fazer a montagem, a instalação dela. Cara, muito robusta. Muito robusta. Impressionante. Gostei muito do produto. Obrigado, galera da Elhas, pelo presente. Vou fazer toda a montagem. Vou mostrar pra vocês a montagem. As especificações técnicas de cada uma das bombas. Aqui, ó. Todas as especificações dos produtos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. junto com o telefone do pessoal da Elhas em Brasília. Entendendo o seguinte. Qual vai ser a mudança que eu vou fazer? O Tank Bunster. Eu vou trocar a Bomba de Recalque, que hoje está trabalhando com 4.000, para uma Bomba de 5.500, ou seja, eu vou aumentar mais 1.500 litros hora. Então a gente vai ver. Naquela caída lá, minha lá. Eu vou marcar a diferença que a gente vai fazer na atual pra próxima que vai entrar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou usar essa Bomba, que também pode ser utilizada como Recalque pra Aquários Menores, como a gente pode. É uma Bomba versátil. Então eu vou mostrar pra vocês como a gente pode também usar ela como uma Bomba de Circulação. Igual você já vê nas montagens que a gente tinha antigamente. Hoje eu praticamente não tenho circulação no meu aquário. Eu tenho só uma Bomba ali. Já está mais pra lá do que pra cá. Já foi embora, já está indo. Que ela só está ajudando a jogar um pouquinho. Você pode ver que ela é bem fraquinha. Está ajudando a jogar um pouco da água. Ajuda na circulação e joga pra lá. E quebra a tensão superficial pra que a alimentação não vá pra bota. Então eu vou utilizar ela pra isso. Beleza? Essa é de 2.000 litros hora. E a montagem do novo Tank Buster. Essa vez que vai ficar guardada aí no coração. Obrigado, galera da Alias. Por causa de vocês e por causa dos papagaios que estão aqui atrás. A galera que acompanha o canal sabe da história. É que a gente vai fazer um novo Tank Buster. O novo Tank Buster vai ser um aquário. Que ele vai ser tanto pra eu ter ciclídeos, como também eu vou utilizar como uma engorda durante algum tempo. Só que rapidinho ele vai virar um upgrade pra ciclídeos americanos juntos. Já prometi a galera que vai ser uma montagem com peixes robustos, com ciclídeos americanos juntos. Beleza, galera? Bom, então é isso. Obrigado, galera da Alias Brasil. Obrigado por esse apoio. Obrigado por essa moral. Hoje a gente vai fazer já um segundo vídeo aqui pra galera, mostrando como é que vai ficar as duas novas bombas instaladas aqui no Tank Buster e funcionando. Já mostrando elas com a parte funcional. Beleza? E galera, dicas de filtragem pra você nesse próximo vídeo que a gente vai estar fazendo. Eu já falei sobre o sistema de santo. Já mostrei pra vocês como é que eu limpo o meu santo. Mas vou dar outras dicas de otimização pro sistema de filtragem. Muita gente sempre pergunta, Paulo, como é que eu faço pra ter o aquário pra ficar igual o seu? Cara, é simples. Você monta um sistema de filtragem bem dimensionável e compatível com os peixes que você tem. E com a galera da Alias, você consegue isso. Beleza? Galera, todas as descrições do produto vão estar aqui na descrição. Lembra de dar aquele teu porrada ali no like. Vai fortalecer pra caramba, gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Curte aí o Tank Buster. Obrigado, galera da Alias.